Meu povo, gente, tá aqui eu, Caramelo e Mel e o Marcelo. E nós vamos fazer uma novidade hoje pra vocês, que é que Caramelo foi convidado pra fazer um teste do novo filme do Harry Potter. Qual é, Marcelo? Harry Potter é o enigma do ovo. Que do ovo, Marcelo? É do príncipe, né? É do príncipe, Caramelo. Não liga pro Marcelo, não. E aí o Marcelo vai jogar um feitiço e tu vai cair, que é pra nós iniciar nossa cena. Vai lá, Marcelo, feitiço. Patrono, são miovos! Marcelo. Quase que não dá. Pronto, Caramelo caiu no feitiço que o Marcelo fez. E agora... Te cala, Marcelo. E agora Caramelo tá petrificado. Por quê? Porque é o melhor ator que Hollywood já viu. Que é o Caramelo Potter. Gente, esse filme vai ser maravilhoso. Caramelo está aí, ó. Petrificado. Petrificado. Por quê? Porque o feitiço deu super certo. Não tem pra onde correr. Então, se você quer contratar Caramelo nessas franquias aí de Jornada nas Estrelas, nós tudo nós faz. Nós somos é desse. Nós faz qualquer filme.